Fala, pessoal! Beleza? Oi, mamotinhas lindas! E estamos aqui de volta pra mais um vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare 2, galera. Só que dessa vez nós estamos sem times opostos, né, amor? Estamos separadinhos. Estamos separadinhos. Nossa, você estava um trocadilho excelente com o seu nome, né? Não, Momo, ok, não. Não, tá bom. Galera, hoje nós estamos em times separados porque Momo, ela quer jogar com Bacamorte... Barba Morta, sei lá o nome dele. Barba Morta. Porque ela conseguiu pegar especialista com ele, sim, Momo fez o seu primeiro reset. É. Todos batem palma, matando dois por partida, ela conseguiu ainda pegar reset. Ai, todo mundo parte, gente. Acredita que é possível. Acredita que é possível, viu? Se até a Amanda conseguiu, gente, vocês também conseguem. Mas, gente, vamos ver. O que é isso? O que é esse tiro que passou aqui? Eu sou horrorosa. Alguém já está se tirando. Você quer entrar nesse jogo mesmo. Você quer entrar nesse jogo. Ai! Espera aí. Você quer mesmo entrar nesse jogo? Ai, eu errei? Errou. Ô, Bacamorte tem um tiro pesado, velho. Ele tem. Quanto de vida você está? 125. Como? Como o quê? Como que você está com 125 se eu estou acertando você? Ah, não. Estava com um quando eu fugi. Sério? Sério? Olha ali, ó. É que é com 10 ou 17, sei lá, alguma coisa assim. É verdade. Enfim, galera. A gente quer jogar um multiplayerzinho aqui, tá? Eu provavelmente vou começar um time das plantas. O Momo quer começar no dos zumbis. Se eu cair no dos zumbis, ok, legal. Se não, seja o que foi, né, mãe? Vai lá para o portal. Não, vamos lá para o portal. Vamos tentar achar uma partida aqui, galera. E na hora que a gente achar, como sempre, a gente volta com vocês. Lembrando, pessoal, se vocês gostarem, larga aquele joinha maravilhoso de vocês. Acho que nos ajuda demais e apoia pra caramba a gente aqui no canal. Beleza, gente? Gostou? É isso aí, galera. Deixa seu joinha e vamos procurar uma partida aqui. E, gente, caímos como zumbi mesmo, como a mocinha queria. Apesar de eu ter ficado como planta, a gente caiu no mesmo time como zumbi. Só que a gente caiu naquele mapa novo, galera. Aquele mapa do aquário, não sei o que lá das quantas. Que é um mapa muito interessante porque ele tinha no 1, só que ele veio para a versão para o 2 aqui. Só que sendo um mapa zumbi, né? Ele tá sendo dominado por zumbis agora. Ai, muito legal. Deixa eu te curar aí, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Cadê essas plantinhas? Cadê essas plantas? Tão maledicente. Deixa eu curar meu amigo aqui. Tô ali, ó. Curei meu amigo. Boa. Vamos, amor. Cadê você? Esse mapa parece ser muito grande. Sério mesmo, amor. Tá com cuidado. Meu, sério. Vou fazer aqui um comentário. Vai fazer um desabafo. Vou fazer um desabafo. Meu Capitão Milho tá meio overpowering. Eu achei que o Capitão Milho, desde o dia que a gente comentou aquilo, eu imaginei que eles tivessem exagerado um pouquinho no overpowermento dele. Acho que não precisava de aumentar tanto o HP dele assim, não. Tava muito bom daquele jeito. Agora o bicho tá imorrível. O bicho tá imorrível mesmo. Cara, boa. Boa. Mata, mata. A rosa continua sendo difícil de acertar, velho. Ela é muito rápida. Ela é pequenininha. Ela é rápida. Ela é filha da mãe. Aí, milhão, milhão. Na cabeça do milhão. Vamos ganhar um milhão. Eu tô ruim de longe, hein. Velho, eu tô muito mesmo. Ai, amor. Não sei se eu sou criadinha, infame. Ai, meu Deus. Peraí que eu tenho que ficar de longe. Tem que ser camper. Sério mesmo, Lucas? Ah, tá todo mundo atirando em mim aqui. Não, não vale atirar em mim. Não vale atirar em mim, cara. Eu sou café com leite. Não. Não, não. Oba. Derrubada crítica. Deu bem, mas para a ervilha safada. Aqui, agora você, seu milho. Matei? Não, não matei. Consegui morrer ainda. Ficou com 27% de vida ainda, cara. Como isso? Quem? O milho? Não, aquele cara horroroso. Daquele, aquele, aquele, aquele bocudo lá. Daquela planta horrorosa. Ah, com carnívoro. Tá, vamos lá, time. Vamos. Vamos se reestruturar aqui. Cara, eu achei o mapa muito bonito, aliás. Mas, não sei se eu sou manjo jogar nele, não, hein. Não, não. Cadê a galera? Uh, matei um. Beleza, já matei um. Planta já foi também. Boa. Vamos lá. Planta não, né? Rosa, todos são plantas. Não quer dizer não, mas estamos, estamos ganhando. Ui, matei. Matei? Morri? É isso? Confirma? Não, só morri mesmo. Obrigado, amigo. Mata aí. Valeu, me reviveram. Vamos nessa. Mata. 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 Sai. Tô nervosa aqui. Tô tirando nossa amiga. Os aliados. Cuidado, mano. Os aliados, não. Ah, não dá nada, né? Não tem fogo, amiga, que eu saiba. Ah, não sei. Boa pergunta. Se tiver fogo. Ah, não, não, não. Não, não. Você não. Boa, zumbinho. Não estou representando, hein? Não estou representando. Zumbinho, mata esse safado, zumbinho. Tá, vamos lá. Esse personagem que eu jogo aqui, ele é bem difícil de jogar, mas eu gosto de jogar com ele, então... Você gosta do soldado, do comando, né? Do comando, gosto. Ele dá três tiros por vez. Não é fácil, mas é divertido. Olha, mamô. Olha nóis, mamô. Olha nóis ali no placar. Ok, né? Não tô te dando em nada, mas olha nóis no placar. É nóis, mamô. Peraí, ali tem coisa ruim de planta. Olha nóis no meio das coisas roxas aqui no chão. Cadê essas plantas? É, tem umas plantinhas aqui, ó. Tem umas plantinhas maledicentes vindo aqui, ó. Boa. Ih, errei. Boa. Então vocês estão aqui. Boa. 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 Ei, ei, ei. Dois contra o não vale. Vocês só erram, mamô. A plantinha tá vindo atrás ali, mas não... Ai, ó. Não morre, se atreve esse milho. Tchau, Rosa. Um beijo pra você. Um beijo pra toda a sociedade. Joguei ali uma... Cuidado, mamô. Cuidado. Seu pô, boa. Boa, boa. Vamos aqui, ó. Tamo juntinho aqui, ó. Só matei. Eu precisava de vida. Matei um só, mentira. Matei vários. Ô, limpamos lá. Olha, olha, olha. Ela não morreu ainda, cara. Eu tava tretando com ela desde o começo. Tipo, todo início foi eu e ela tretando. Era eu e esse desparavilha tretando. Cadê ela? Quero matar. Tá tretando com o amigo nosso aqui. Matou. Boa. Também tá de comando, amigão. E aí, velho. Beleza, compadre? E aí, eu quero... Nossa, tem que usar pra jogar de cientista. Cadê? Ô, cientista é da hora, mas tem que aprender a jogar. Tipo, é difícil. Mano, olha os zumbis na frente. Nossa, eu não queria comentar, mas... Olha os zumbis na frente. Estamos pulando. Cadê as plantas? 40, não é 50. Ô, zumbão, fica de boa. Tem pouca planta? Não, tem mais zumbi, mas mesmo assim. Cadê? Olha ali, mamãe. Nossa, velho. O carinha voou aqui. Esse carinha quando corre, ele é malicente. Cuidado. Cuida, time. Cuida. Ô, milhão. Eles estão ali, ó. Eles estão ali no cantinho, meu Deus. Cuida, cuida do milhão. Vou dar morte pra vocês. Não. Ô, rosinha. Vem aqui, rosinha. Vamos lá, drone. Ô, rosinha. Ô, rosinha. Um beijo, minha querida. Vamos lá que eu vou usar meu drone. Errei. Errei feio. Errei rude. Tá tudo junto? Vamos, vamos. Cadê esses maledicentes? Cadê? Não sei. Ali, 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 ó. Eu queria... Ali, ó. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Uh, maté de... Aí, se esconde. Droga, droga. Ivan, acabou o que você tá me dizendo? Não, tinha um cara bem ali, filho da mãe. Ah, ganhamos já. Mas já ganhamos. Cara, essa foi rápida. Essa foi firmeza. Essa foi da hora. Que coisa linda. Deixa eu ver. Eu acho que eu não ajudei muito. Eu não ajudei nada. Eu tenho que falar a verdade. Eu matei dois, acho que foi muito. Eu achei esse mapa grande. Achei ele da hora, divertido. Ele tá bem legal, né? Sim. Tá bem dinâmico de se jogar. Nossa. Carinha, parabéns. Vocês foram muito bem. Você fez tudo sozinho, Diddley Dude. Diddley Dude. Curou, matou, fez tudo o que podia fazer. Derrubei seis. Sei, tá lindo. Não foi a minha melhor performance. Não. Nem de perto. Tá. Entrei aqui de rosa, então, gente. Tô de rosinha linda. Meu Deus. Meu Deus. Não tá fácil pra toda a família. Eu tô com uma nova girassol. Já só das trevas. Sério? É. Ah, mas é uma temporária, né? De teste que você tá. Não, ela é legal. Eu tinha dado uma olhada. Claro, tem que testar. Tá ali de graça na semana pra testar. Tem que testar mesmo. Eu tô aqui com a minha rosa druida, gente. Eu quero dar uma upada nela. Ela tá level oito. Vamos destruir essa maledicência aqui chamada periquito. Destrói esse periquito. Destrói esse periquito. Droga. Aê, foi. Tchau, periquito. Um beijo. Agora eu quero achar onde é que tá o maledicente que tava usando. Ele tá por aqui, em algum lugar. Você tá por aqui, em algum lugar. É ele aqui. É ele aqui. É ele aqui. Opa, virou cabrinha. Virou cabrinha. Virou cabrinha. Mata essa cabra, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Uh, matei. Quem que tá morto aqui? Você, mamãe? Eu não. Tô aqui, tô viva. Ah, como que eu morri? Tô naquele formato aqui. Eu não morro, meu Deus do céu. Ô, louco. Cara, é elite. Da hora. Vamos lá. Vamos renascer. Cadê, Momo? Cadê, Momo? O Momo tá morrendo. O Momo morreu. Sério? Mas já? Já. Vamos pro Miguelito. Pro Miguelito também? O elite? É. Uh, meu amigão. Não foi hoje, hein? Olha, estão me renascendo. Eu já tô raro acontecer nesse jogo. Obrigada, gente. Dá pra comissão. O Miguelito me matou de novo. Miguelito? Miguelito. Miguelito é difícil. O Miguelito é bom, velho. O Miguelito é... Pô, Miguelito. Pô, Miguelito assim. Não vale, Miguelito. Cadê os amigos pra curar? Vamos. Vamos. Nossa, uma galera de cowboy aqui. Nossa, um cara na minha frente. Não vi. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tô com dois de fita. Foge, meu filho. Foge. Pegue o Miguelito de novo, mamão. Miguelito matou, mamão? Miguelito matou o Miguelito. O que é isso, Miguelito? Sai daqui, Miguelito. Vamos, Lucas. Vamos tentar fazer alguma coisa. Boa, moleque. Eu vou pegar a minha elite. Minha elite, não. Minha especialista aqui também. Vocês vão ver agora. Boa, matei um aqui. Véi, matei uns pára agora em seguida aqui, hein. Mas, nossa. Eu tô sentindo que tá me roubado pra esses amigos zumbis aqui. Ai, matei, mas me fecharam. Matei não, não matei não, mas me fecharam. Miguelito de novo. Miguelito já não? Pô, Miguelito. Dá um tempo aí, Miguelito. Pô, Miguelito. Sai daqui, Miguelito. Que isso, velho? Não, não, não. Não tá me roubado, não. É que o Miguelito é bom e nosso time não tem ninguém tão bom quanto o Miguelito. Vamos, gente. Vamos. Nossa, eu morri pro Miguelito de novo. Só tá o Miguelito, velho. Só tá o Miguelito. O resto eu já matei tudo. O Miguelito, pior que ele é cientista, né? Eu fiz uma sequência de mortes aqui. O cara que vai mais curar, vai mais... Nossa, ele vai ser o cara da partida. O Miguelito, o Ford Wings. Quando eu crescer, eu crescer que nem é o Miguelito. Véi, tirando o Miguelito, os outros tão bem freguês mesmo aqui. Tirando o Miguelito. Tirando o Miguelito. Os outros tão me freguesiando pra caramba aqui. Mas o Miguelito não dá. Me matou? Como? Tem o Miguelito? Ah, não. O cara veio por trás aqui e me matou por trás. Tudo bem. Tá valendo, tá valendo. Ah, lá vem o Miguelito. Não foi o Miguelito, não foi. Não foi o Miguelito dessa vez. Olha, desistência pro amigo matar o Miguelito aqui, ó. Boa. Matou o Miguelito, tá valendo, velho. Agora, porque o bagulho aqui virou contra o Miguelito. Vamos, time. O time não tá ruim, só não tá bom. Não tá bom. Ô, time, vocês caíram nessa, time. Coisa feia, time. Gente, acho que eu vou... É hoje que eu upo. É hoje que eu upo. Esse enigma arcano da rosa não tá funcionando direito, velho. Toda hora eu vi o enigma arcano e os caras me matam no enigma arcano. Ai, não dá, velho. Ai, não dá, mano. Zoaram demais essa rosa aqui, hein, fi? Vamos lá. Vamos, time. Cuidado, cuidado. Cuidado, time. Vamos. Nossa, sério? Quase morreu. Desgranha. Ai, que ódio. Quem? Miguelito? Não, não foi o Miguelito dessa vez. Ah, não humilha tirando em nós. Ô, cara, você é tirando um zumbi, meu fi. Não sei se vocês te explicaram, não, mas você é tirando um zumbi, que você é planta. Você é planta. Ah, de novo é tirando, não nada. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Boa, mata, mata. A gente tem que ficar junto. O segredo é que é ficar junto. Isso aí, galera. Vamos todo mundo junto. Ali, Miguelito. É o Miguelito aqui? É o Miguelito, só pode. Me mataram antes de eu matar o Miguelito. Como que o Miguelito me matou ainda? Matei o Miguelito, será? Me salvem ali, gente. Me revivam ali. Porque daí a gente não perde ponto, eu acho. Eu matei alguém ali. Eu não sei se foi o Miguelito. O Miguelito morreu. Eu só sei que o Miguelito morreu. Isso, valeu. Valeu, Rosa. Passou uma precária de uma coisa que não me reviveu. Foi você. Tava lá embaixo do seu pé. Ah, era eu? Você pisou na minha pétala. Desculpe-se. Cabeça, este time aqui não ajuda, mas eles vão ganhar, meu amor. Eles vão ganhar. Agora que a gente foi se juntar aqui pra começar a matar geral. E você foi a última kill ali, tá? Você morre, teve seu corpo no chão. Não, não. Mentira. 30 a 50. É, não foi tão empatado assim. Não, foi melhor pro zumbi. Mas, bom, gente. Tá roubado, hein? Então, conclusões desse primeiro multiplayer aqui que eu tirei. Eu acho que no momento tá um pouquinho puxado pro zumbi. Olha aqui essa frente. Bem mais, mas tá bem mais, como eu posso dizer, bem mais igual, né? Antes tava muito puxado pra rosa, não tinha nenhum zumbi que conseguisse competir. Talvez um pouco o Barba Morta, mas a rosa tava, só dava rosa jogando e ganhando. Agora não, agora tá um pouco mais equilibrado, mas eu acho que o time do zumbi está um pouquinho mais forte. Também teve um problema, né? Não sei, a galera que tava jogando de milho no nosso time, que é um dos mais fortes, não tava jogando muito bem, né? Também tem essa. Também tem essa. Também era o nível dos caras, mas tem um cara com reset ali, tá bem melhor do que o nosso time. Galera, mas se vocês gostaram, larga aquele like de vocês embaixo. Até o próximo vídeo. Falows e fui. Tchau, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.